E como as plantas obtêm energia? Sabia que a maioria das plantas produz seu próprio alimento? Na verdade, não é exatamente a alimentação, mas um processo chamado fotossíntese que transforma a energia luminosa em energia química. Nessa reação química, a planta usa a luz do sol para transformar a água em gás oxigênio, íons de hidrogênio e elétrons. O oxigênio é liberado na atmosfera e a maior parte dos íons de hidrogênio e dos elétrons vão se ligar com o dióxido de carbono para formar açúcar, servindo de reserva de energia para a planta. O dióxido de carbono necessário para a reação é absorvido do ar, pelas folhas, e do solo, pelas raízes. Elas também absorvem outros nutrientes do solo, como o nitrogênio e o fósforo, que, ao se ligarem ao hidrogênio e aos elétrons produzidos pela fotossíntese, se tornam compostos importantes para a nutrição da planta. O dóxido de carbono necessário para a reação é absorvido do ar, pelas folhas, e do solo, 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 pelas folhas. Obrigado.